A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso se encontra em Romanos, capítulo 12, verso 10, que diz assim, Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Que maravilha, que verso tremendo que nos incentiva o apóstolo Paulo a nós amarmos. Amarmos verdadeiramente. Primeiramente, no capítulo 13, Paulo também vai dizer que todas as coisas se resumem no amor. E o amor é o cumprimento da lei. Romanos 13, 8. Paulo, depois de ser bem teológico na sua carta aos romanos, do capítulo 1 até o 11, Paulo no 12 passa a ser prático. E ele apresenta vários verbos no imperativo em Romanos 12. Quero mencionar 20 desses verbos, mas se procurar tem mais. Olha só, primeiro Romanos 12, 1, ele diz assim, Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Apresenteis, o verbo está no imperativo, uma ordem. O culto racional é apresentar o nosso corpo, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, como instrumentos de Cristo. No verso 2, nós vamos encontrar mais três imperativos. E não vos conformeis com esse mundo. Esse é o primeiro. O crente não pode se conformar, se adaptar ao mundo. Conformar é tomar a forma do mundo. Depois ele diz, transformai-vos. O crente tem que viver uma vida de transformação pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis, a fé não é teórica. A fé é uma experiência. Uma experiência de vida com Deus. Experimenteis. Verso 9, ele diz aqui, aborrecei o mal. E ainda diz, apegai-vos ao bem. Aí o verso 10, amai-vos cordialmente. Verso 11, não sejais vagarosos, não sejais. Verso 12, alegrai-vos na esperança. Verso ainda 12, ele diz, perseverai na oração. Verso 13, comunicai com os santos. Essa comunicação é atendendo as necessidades. Ainda no verso 12, segui a hospitalidade. Verso 14, abençoai o que vos persegue. Abençoai e não amaldiçoeis. Nós não devemos amaldiçoar ninguém. Esse abençoai e não amaldiçoeis é outro imperativo aqui. Depois ele diz, alegrai-vos de novo com os que se alegra. Alegrai na esperança, alegrai com os que se alegra. E chorai com os que choram. Esse tem sido um tempo de choro, de perda. Muita gente que perdeu entes familiares. Nós devemos chorar com os que choram. Ainda ele continua, não ambicioneis coisas altas. Sabe, o crente não deve ambicionar as coisas altas desse mundo. Acomodai-vos, as humildes. Acomodai-vos, as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Paulo fala contra a sabedoria humana, não é? Verso 3, ele também diz que cada um saiba como convém saber com temperança. Não queira ser sábio em si mesmo. Seja sábio no Senhor. Verso de número 17. Não torneis mal por mal. A ninguém torneis mal por mal. Verso ainda 17. Procurai as coisas honestas. Como o crente deve buscar o que é honesto, seguir o que é honesto. Verso 18, 19 diz. Não vos vingueis a vós mesmos. Não vos vingueis. Verso 18, se for possível, quando estiverem vós, tem de paz com todos os homens. Diversos imperativos. 20 imperativos em Romanos 12. E o verbo no imperativo indica ordem. Então nós encontramos mais de 20 ordens aqui, não é? O Paulo termina esse capítulo 3. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. 20 ordens. Vamos lá. Apresentai vós corpos. Não vos conformeis. Transformai-vos. Experimenteis. Aborrecei o mal. Apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente. Não sejais vagarosos. Alegrai-vos na esperança. Perseverai na oração. Comunicai com os santos. Segui a hospitalidade. Abençoai. Chorai com os que choram. Não abicioneis. Acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Não tornes mal por mal. Procure as coisas honestas. E não vos vingueis. Que benção. Que recomendação maravilhosa. Estude Romanos 12. E não só estude, pratique. Amém? Acione o nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva. Clique na foto. Vai no playlist. E ali você encontra todas as pastas. De Mateus ao Apocalipse de Gênesis a Malaquias.